Tomé, o que você achou do Beco do Carreiro? O Beco do Carreiro Que lindo, é magrinho né? Sim Se inscrever no canal! E aí? Pedalinho? Pedalinho. Vai ter coragem? Samuel, o que que você tá fazendo aí, Samuel? Cuidado, Samuel. Ih, caramba. E aí, mamãe, como é que tá aí? Mamãe, Samuel, não vai pro carreiro. Pedalinho? 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 O barco está indo na direção dele. Vamos bater no barco. Cuidado, gente. Aventura. Vai na direção barco. Se afundar, Samuel, se afundar o barco. E aí? Ele já tá afundando aqui. Tá afundando? Ó, é cheio de água, ó. Bote ela pra corra. E aí, João? Vai afundar ou não vai? Não. Meu Deus, eu não vou ficar aqui hoje. Gente, a gente tá preso aqui porque o João não sabe que eles... Olha só, tamo dando a volta. Eu tô tentando virar, gente. Ai, João. Vai. Vai. O moço do Beto Carreiro tá pitando aqui e ele não consegue ir lá do certo. Bora, João? E aí, Samuel? Vamos pra onde? Já dirigiu, então? Não dá pra trocar mais. Só tem. É só você segurar aqui. Não, eu penso que eu sou pesada. Vou virar o barco. Não, é só você segurar com a mão aqui. Já dirigiu, dirigiu. Agora melhorou. Tá preguendo, ó. Gente, a gente quase ficou preso, mas o João salvou a gente dele mesmo. E aí, João? Não, não. Não, não. Cascada aqui, ó. Depois a gente vai lá no negócio, ó. Mas a gente tá afundando. Samuel, a gente tá vendo errado nessa aventura, né? Quase a gente afunda, né, Samuel? Olha o que a gente achou aqui, Samuel. É de mentir. O que a gente achou aqui, Samuel? O que a gente achou? O que a gente achou? É de mentir. Olha o tubarão ali atrás. Olha o tubarão. Cadê? Então vamos lá depois. Tem dois tubarões lá. Aí, João. João. Não vamos ficar preso na água, né, Samuel? Que aventura, hein? Que aventura, hein? Que aventura, hein? Estamos rodando aqui, a gente tá pegando bem. Tem peixe aqui, sabe? Tem água? Se tem peixe eu não sei, acho que não. É que... Olha aqui, ó. Tá com onda aqui, ó. Ali, ó. Ó. Então, olha isso. O papai já saiu alguma coisa, né? É que está meio de lado. Pronto. É o peso aqui. É, ó. Não dá pra você. É, porque o papai foi pro meio. Papai é o peso. Acabando o passeio, galera. É rapidinho, mas é bem legal, gente. Aqui, ó. Pedalinho. É bem legal, é bem divertido. E aí Ai, tá balançando. O sol tá tremendo, maluco. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, que medo. E aí, Samuel, mas muita aventura, Samuel. O que tá acontecendo com o chão aí? Tá tremendo? Caramba, tá tremendo, maluco. Ah, nós vamos cair. Nós vamos cair. Tchau. 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 E aí, Samuel, você tá onde? Dentro da boca da caveira? Sim. Tá com medo? Não. Isso aí, guerreiro. Tchau. 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 lá dentro, olha lá, olha lá. Samuel, cuidado, Samuel, cuidado! Samuel! Samuel, o que você achou aí? Tubarão branco? E tem um dragão ali. Caraca, um dragão mesmo. Tchau, tchau! 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 Tchau!